Música Depois de passar no vestibular e dedicar anos à formação, eis que chega um dos momentos mais esperados para um estudante, o da colação de grau. E esta, em especial, será um pouco diferente. Devido às necessidades de distanciamento social, pela primeira vez na história, a UFSM realiza uma cerimônia de formatura desse jeito, por videoconferência, que é a da centésima turma de medicina, que graduou 59 novos médicos que poderão atuar na linha de frente da Covid-19. Música É uma turma especial que marca a história do curso de medicina pelo simbolismo de ter a terceira turma 100 e representa a contribuição da Universidade Federal de Santa Maria na formação de um grande número de profissionais médicos nos 60 anos da Universidade Federal e nos 61 anos de formatura da primeira turma de medicina. Ao mesmo tempo, é uma turma que se forma num momento histórico para a humanidade que enfrenta a pandemia da Covid-19. Apesar do governo federal ter lançado uma portaria, portaria 383, que permite que os formandos dos cursos de medicina colem grau com 75% dos estágios concluídos, os nossos alunos não necessitaram fazer uso dessa portaria. Porque no início da suspensão das atividades, ainda na metade de março, os alunos formandos procuraram a coordenação do curso de medicina e procuraram a pró-reitoria de graduação, solicitando antecipação da colação negral e adiantamento de todas as atividades que eles ainda teriam que fazer. O curso de medicina, através do seu colegiado, fez uma proposta de plano de atividades para todos eles e eles trabalharam intensamente por 45 dias para cumprir o que lhes faltava ainda de créditos a cumprir. Então, os nossos alunos estão antecipando sua colação negral, mas totalmente integralizados, ou seja, com 100% dos créditos cumpridos. Eu acredito que é um ótimo exemplo de como a gente pode se adaptar às diferentes situações. Eu acredito que vai ser uma formatura ainda mais especial do que geralmente costuma ser, porque é um momento em que nós vamos poder distribuir para muito mais pessoas a nossa colação, o nosso momento especial. O mundo inteiro está passando por uma fase muito difícil e essa solenidade, ela nos traz muita esperança, ela nos traz um novo vigor para a gente seguir em frente. Então, não tem quase palavras para dizer a emoção que todos nós estamos sentindo. Nós já íamos sentir de qualquer forma com as nossas famílias e, se tratando do momento que nós estamos vivendo, que estamos todos muito mais emotivos, ainda mais saudosos, eu acredito que vai ser um momento muito especial. E eu sou muito feliz de que, dessa forma, muitas, muitas mais pessoas que eu amo vão poder participar de longe, mas ainda mais perto. Há seis anos eu vim te trazer para fazer a matrícula e agora já está se formando médica. que orgulho, que orgulho para a tua mãe, para toda a tua família, né? Para o humano, para o teu pai. E, de novo, só eu e tu. Só nós duas. Porque daquela vez foi só nós duas e agora, de novo, nós duas, porque não tem como vir mais gente por causa da pandemia. Mas estou muito orgulhosa, feliz, emocionada e desejo tudo de bom para ti. Obrigada, mãe. Amém. Deixa para chorar amanhã. Eu te amo. Familiares e amigos acompanharam a videoconferência que foi transmitida pelo Farol UFSM e chegou a registrar mais de 3 mil acessos. Os formandos estavam em casa e as autoridades, o juramentista e a oradora da turma na sala dos conselhos no prédio da reitoria, no campo-sede em Camobi. A cerimônia durou um pouco mais de uma hora e contou com homenagens a professores e alunos. Música Confira o vos grau de médico. A gente está muito feliz em poder se formar nesse momento que o Brasil mais precisa da gente e principalmente nós, estudantes de universidade pública, podermos atuar num momento de extrema necessidade que nem esse é muito gratificante e serve como uma forma de agradecer e quem sabe, de certa forma, devolver um pouquinho para a sociedade do tanto que eles investiram na nossa formação. A gente vai trabalhar onde a gente for necessário, principalmente na atenção básica e prontos atendimentos e a gente espera atender as expectativas que estão sendo depositadas na gente. Vamos enfrentar essa pandemia de frente e muita força a todos!